Eu tenho aqui uma maneira para você calcular o tamanho da amostra. Essa maneira, a princípio, parece que é complicado, mas calma que a gente vai entender. Primeiro, você calcula o chamado N0. Esse N0 é o tamanho inicial da amostra. Esse N0 é dado por uma fórmula. Anote aí, N0 é 1 dividido por E0 elevado à segunda. Esse E0 é chamado de erro amostral tolerável e ele vem na questão. Essa aula aqui não é a aula número 1 desse tema, já é a aula número 2. Eu já fiz uma anterior, seria bom você dar uma olhadinha. Na aula anterior, eu já falei direto. O erro amostral tolerável, eu falei lá, é 4%, é 5%. Nesse aqui veio diferente. Olha só. Qual o tamanho de uma amostra? Esse é o tema da aula. Calcular o tamanho da amostra. De uma população N, bem aqui eu tenho uma população de 2 mil pessoas. Então, bem aqui está a população. Deixa eu marcar direito isso aqui. 2 mil pessoas. E com o grau de confiança, mudou. Nessa questão, ele não falou erro tolerável. Ele veio com esse termo, grau de confiança de 95%. Quando ele falar que você tem um grau de confiança de 95%, quer dizer que você tem uma margem de erro. E é o que está faltando para 100%. Então, a sua margem de erro bem aqui, o seu erro amostral tolerável, você assume 5%. Mura, de onde veio 5%? Bebê, 95% de confiança. Então, você tem um erro aqui amostral tolerável de 5%. Então, você que chega bem aqui e vai colocar que o nosso erro, vamos pegar aqui os dados da sua questão. Dados. O nosso erro aqui, amostral tolerável, é 5%. Mura, de onde veio esse 5%? 100% menos 95%. Eu tenho aqui um grau de confiança de 95%. Então, tem uma margem de erro de 5% aí. Então, meu erro tolerável aqui é de 5%. Que é a mesma coisa, é importante você recordar que 5 dividido aqui por 100. 5 sobre 100, 5%. E eu tenho também aqui, vou colocar logo aqui, o nosso Nzão. Esse Nzão aqui, ele é o tamanho da minha população, que já veio na minha questão. Minha população aqui, 2 mil pessoas, né? 2 mil indivíduos. Agora, você pode fazer o seguinte. Se você já tem aqui o E0 e já tem o Nzão, você vai achar o meu Nzão. Esse Nzão, você vai fazer da seguinte maneira. Coloca bem aqui uma divisão e você vai colocar em cima 1, dividido pelo meu erro, meu erro tolerável elevado à segunda. Esse erro tolerável aqui, você vai colocar assim, 5 dividido por 100 elevado à segunda potência. E aí, para você não ter dificuldade, eu tenho uma dica aqui sensacional para você. Aqui, você pode utilizar uma calculadora, poderia ter feito em decimal, mas olha só essa dica. Isso aqui, esse 1 em cima, quer dizer o inverso. O inverso desse número. 1 dividido aqui, 5 sobre 100. O inverso desse número, inverter esse número. Como se fala assim, emborcar esse número. Aqui, você vai colocar 100 dividido por 5. Vê se você pegou a visão aí, ó. 100 dividido por 5 à segunda. Pegou a ideia? Eu inverti o número. Toda vez que for 1 em cima, você inverte. Poderia pensar na forma de divisão de fiações. Conserva a primeira pela segunda invertida. Então, vai inverter essa aqui de baixo, ó. Ah, do denominador, você vai inverter. E acontece que 100 dividido por 5, fica 20. E aqui, você tem 20 elevado à segunda, que vai ser 20 vezes 20, que vai dar 400. Agora que você achou esse valor aqui do N0, nós vamos calcular o valor do N. Esse N aqui, ó, é o tamanho da amostra. Vamos colocar a fórmula? A fórmula é assim, ó. O tamanho da sua amostra, N, vai ser igual. Aí, você coloca uma divisão aqui. No numerador, você vai colocar Nzão vezes Nzinho. Nzão mais Nzinho. E é na manha, gente, isso aqui. Olha lá. N será... Aí, você vai colocar aqui a nossa divisão. E aí, você substitui. Qual é o valor do Nzão? 2.000. Você coloca bem aqui 2.000 no valor do Nzão. Mais, ou melhor, vezes Nzinho, 400, dividido por 2.000, mais 400. E agora, é só fazer as contas. Aqui, você vai ter, ó, que o nosso N, esse valor aqui, vai ficar assim, N. Vai ser... Aqui em cima, você consegue fazer rapidola, né? Aqui em cima, 2 vezes 4, 8. E você tem 3 zeros. E tem mais 2 zeros. Então, você vai ter aqui o valor de 800.000. Dividir por 200, mais 400. 2.000, mais 400, que é 2.400. Aqui, você pode pachacar uns zeros aqui. E agora, vai dividir 8.000 por 24. Isso aqui, coloca aí nos comentários quanto vai dar. Muito bom. Vou colocar até aqui do lado, para não ficar empatando o professor aqui. Você, N, é aproximadamente 333,33. Esse é o valor. Mas, na hora, a sua resposta não é assim. Você não vai colocar 30, não. Coloque o número inteiro. E não é para mais ou arredondamento. É para menos. Então, aqui a sua resposta. Coloque aí, por favor, resposta. O seu tamanho da amostra é de 333. Então, aqui, indivíduos, elementos. Então, aqui vai ser o tamanho da sua amostra que você vai pegar. Uma pergunta que eu faço para você. Vou te dar até a chance de parar agora o vídeo e fazer. O que acontece se eu mantiver, por exemplo, aqui as mesmas informações. Por exemplo, aqui o total da população sendo o mesmo. Mas, o que acontece se eu aumentar aqui o nível de confiança? Eu não quero mais nível de confiança de 95%. Eu quero nível de confiança de 98%. Então, você vai parar agora e vai fazer a versão que eu estou voltando para corrigir rapidola. Dados da nossa questão. Dados da nossa questão. Eu tenho N. Quanto é N? 2.000. Então, coloque aqui 2.000 o valor do N. Só que eu aumentei aqui o nível de confiança. Eu tenho um nível de confiança de 98%. 98%. Então, uma margem de erro de apenas 2 pontos percentuais. Então, aqui você tem 98%. Então, você já pega que o nosso erro tolerável aí, ó. O nosso erro tolerável é de 2%. Mura, da onde vem 2%? 100% menos 98%. 98% é o seu grau de confiança, o seu nível de confiança. Então, sua margem de erro é de 2 pontos percentuais. 2% não esqueça, pequeno gafanhoto. É 2 dividido por 100. Agora, você vai calcular bem aqui o nosso N0. O nosso N0, nosso tamanho inicial da amostra. O nosso N0, que é dado pela fórmula, você já sabe. Já está top nisso aí. Qual é a fórmula do N0? Já sei, professor. Não precisa falar, não. É 1 dividido por erro tolerável elevado à segunda potência. Só que o meu erro tolerável é de 2 sobre 100. Então, você coloca aqui 1 dividido. Coloque aqui, ó. 2 dividido por 100. Você já sabe aquela dica rapidola? Que é chegar bem aqui o inverso desse. Você vai inverter, você vai imborcar esse número. Então, vai ficar 100 dividido por 2 elevado à segunda potência. Só que 100 dividido por 2 é 50. 50. Coloque aqui, ó. 50. 5 e 1, 0. 50 elevado à segunda. E não esqueça. 50 vezes 50. Que vai dar 2.500. Então, bem aqui, ó. Você já pede aqui. Já está começando. É aquela situação. Você está exigindo muito. Você quer um erro percentual de apenas 2%. Então, meu N0 já foi maior comparado com o exercício anterior. Então, quanto mais você é exigente, maior terá que ser o tamanho da sua amostra. Olha só. Nós que, quando o maior for o grau de confiança desejado, 98% no nosso caso, será necessária uma amostra de tamanho maior. Quanto mais exigente você é, escolha um número maior para ser a sua amostra. Vamos lá calcular, então. Esse é o N0. Uma dica especial que é importante você saber. Quando o seu tamanho da amostra, ele é pequeno aqui, 2.000 pessoas. Mas, quando esse valor aqui do Nzão, ele é de aproximadamente 200 vezes o meu valor do N0, esse N0 já aceita ele como sendo a nossa resposta, como sendo o tamanho da amostra, que é essa observação que aparece aqui, que foi falado em aulas passadas. Mas, estou reforçando que pode acontecer isso na sua prova. Agora, você chega bem aqui e vai calcular o nosso N. Nós temos aqui o chamado fator de correção, a nossa fórmula corrigida. E esse N, ele é Nzão vezes Nzinho, dividido por Nzão mais Nzinho. Ah, mas não vai ser difícil fazer essa conta? Não vai, não. Olha só, acredita no Mura, vai ser rapidola. Coloque bem aqui a sua fiação. Você coloca aqui no numerador Nzão. Nzão, quem é Nzão? Você coloca aí 2.000, que multiplica o Nzinho, 2.500, bem aqui. Dividido por Nzão, 2.000 mais 2.500, desse modo aí. Vou te ajudar mais um pouco bem aqui. Aqui, você vai ter que Nzinho, será, coloque a nossa divisão aqui. Esse numerador, quanto vai dar? Você faz assim, 2 vezes 25, 50. 2 vezes 25, 50. Eu tenho 3 zeros, coloque bem aqui, mais 2 zeros. Show? É só acrescentar. Aqui embaixo, eu vou ter 2.000 mais 2.500. Eu vou ter 4.500, desse modo. Agora, você pode pachacar, que é cortar, simplificar. Você corta aqui, dois zeros aqui, dois zeros aqui. E aí, ficou 500, ou melhor, 50.000, dividido por 45. Esse valor aqui, do nosso N, vai ser de aproximadamente 1.111,11. Só que na hora, você coloca a sua resposta aí, com uma prova de marcar, pegue um número inteiro e arredonde aqui para menos. 1.111 elementos tem que ter a sua amostra. E aí, aquela história. Olha, a observação dessa questão era isso. Se você tem aqui um grau de confiança maior, você é mais exigente. Então, você tem que aumentar o tamanho da sua amostra para que você atinja esse grau de confiança. Show? Quer aprender mais sobre estatística? Vou te esperar na próxima aula. Rapidola. Epa! Não vai embora. Estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então, assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula. A próxima aula? E aí, vamos lá.